A Câmara de Bebedouro abriu uma CPI para investigar o não repasse da Prefeitura da cota patronal ao SACEMB, Serviço de Assistência dos Funcionários e Servidores Municipais. A dívida seria de 80 milhões de reais, valor negado pelo Executivo. A Prefeitura disse ainda que o eventual parcelamento não foi concretizado porque foi apurada uma diferença substancial de mais de 500 mil em prejuízo da Prefeitura, além de outras irregularidades no próprio termo enviado pela Previdência. Finalizou dizendo que notificou o SACEMB e o Ministério da Previdência para corrigir essas questões.